Fala galera, eu sou o Marcelo Carpentieri Eu sou a Priscila Cavalplante E hoje é um dia terapêutico pra gente aqui no canal Um dos Outros é Cerveja Sim, é terapêutico, é libertador E hoje você vai descobrir que é gostoso pra caralho Pense na pandemia Pense em ficar trancado dentro de casa todos os dias por mais de um ano Pense nesse vai e vem descassetado de abre e fecha de lockdown Pensa naquela sua vizinha fofoqueira tomando conta da sua vida Pensa no sanguessuga intragável do seu chefe Pensa naquele seu colega puxa-sapo É, pulo de portas Pensa em tudo isso e vem com a gente nesse mantra, meu achante Vice Fielder Eu tava doido pra falar isso Hoje a gente vai mandar com gosto Por isso, segura o seu pacotó, porque no dos outros É Cerveja A Vice Fielder é uma cerveja e uma cervejaria lá de Campinas, no interior de São Paulo E como você deve estar imaginando, o carro-chefe protagonista O assunto principal da cervejaria é uma cerveja de trigo A coisa toda surgiu quando amigos se reuniram tentando dar o nome a uma abraçagem de cerveja de trigo que tinham feito E aí alguém perdeu o medo, abraçou a sua quinta série interior e bradou o retumbante pelo recinto Qual é, galera? Vocês deviam chamar de Vice Fielder Ali nascia uma lenda A piada que todos antes quiseram fazer, mas nenhuma boa alma inspirada houvera feito Ali todos se regozijavam e riam sabendo que até os mais chatos dos sommelieres dariam uma risadinha interna E assim nasceu a Vice Fielder Por algum tempo até duvidaram que ela existia Ela virou meme, ela virou lenda Mas agora é mais do que hora de trazer essa lenda pra realidade Contemplem Eis aí, a catarse em forma de cerveja O bom dia pra aquele cuzão que te fecha no trânsito quando você tá indo pro trabalho de manhã É a cerveja sem meias palavras Mande com gosto essa aqui, que é só sucesso Beleza, eles mergulham de cabeça na lei da pureza alemã A Vice Fielder vai ter aqueles aromas de trigo, pão e vai ressaltar o fermento Ela não acentua a banana e o trago como as cervejas de trigo normalmente fazem E é por isso que eu estou ainda mais animada pra provar essa aqui Então, a trincabilidade dessa cerveja é ótima Apenas 10 na escala de amargor e BU E até a gradação alcoólica dela é bem suave 5.4% Ela vai ser turva, como uma boa Vice tem que ser E levemente acobreada pra dar aquela cor linda que dá sede só de ver Sede de mandar Ah, vamos mandar Manda com a gente daí Vice Fielder Tcharam! Olha que cor A espuma tá muito bonitinha, ela tá na tampinha, mas ela tá bem estética E aí? Hum, o cheiro é gostoso Ah, o cheiro é muito gostoso Tá te dando vontade de mandar? É, tá te dando vontade de mandar, tá mesmo Cheirinho de pão De pão não, eu sinto, cara, engraçado, eu sinto um cheiro meio cítrico Não, cítrico não, seria, teria que ser uma vitibiera, ser uma Vice, né, não bate tudo bem Beleza, quer provar primeiro? Vamos lá Vamos mandar quem manda primeiro? Vamos mandar com gosto! Ué? Uma reação silenciosa Ah, cara, esse copinho deles é muito legal, né, cara? Olha, ela é turva Muito bonita a cerveja Hora de mandar Mano, Vice Fielder Que delícia! Olha, eu vou te falar uma parada Há muito tempo eu não tomo uma cerveja de trigo boa assim, cara É, é, é Me lembrou as primeiras que eu tomei, que eram importadas e tal Muito boa Ela é bem refrescante, né? Cara, e eu acho assim, matou a palma o seguinte Uma coisa que me incomoda muito às vezes nas cervejas de trigo é o lance da banana e do cravo Sim, meu Deus! Que tem, que, pô, e tem uma galera que carrega muito nessa parada E aí acaba ficando um pouco enjoativa, meio doce demais Achei essa Vice Fielder na medida, cara, que incrível! Ela é importada, refrescante Sim Olha, gostei de mandar, hein? Pô, dá pra mandar em profusão, hein? Ah! Isso aqui, maluco Deixa eu falar Manda ele! Manda ele, seu mano! Tá, você sabe qual é o lance da piada, né? Tem que tomar cuidado quando for pedir uma dessa no restaurante Porque senão, garçom, pode ficar meio puto Vai criar um problema aí, né? Garçom, Vice Fielder, por favor Cara, maravilhoso! Sensacional, sensacional! É uma parada que todo mundo devia experimentar Eu acho, todo mundo devia mandar para o muro É, Vice Fielder, galera! Qual sua nota, senhor? Ah, pô, não, na moral, eu tô muito contente com a cerveja Eu não provo uma cerveja desse tipo há muito tempo Eu vou dar uma nota cara, nove Uau! E olha que eu não tô mais fã de cerveja de trigo Mas essa cerveja me trouxe... Me trouxe lembranças da minha juventude! Ok, a minha nota pra essa cerveja é... Vamos lá, sei bem as palavras... Nove! Eita, galera! Mandaram muito bem! Sensacional! Parabéns! Olha, eu só tenho uma coisa a dizer pra vocês Vice Fielder! Mesmo que o seu linguajar seja polido demais pra isso Nós mandamos até em pensamento Nós aqui acabamos de mandar E eu já quero mandar de novo Muito obrigado, Vice Fielder! De verdade! Cara, eu sempre soube, desde a minha mais terra juventude Que alguma cervejaria tinha que plantear esse nome, olha Muito obrigado mesmo! Brincadeiras à parte, galera A cerveja é sensacional! E nós vamos deixar os contatos dos caras aqui no comentário fixado Então confere lá! Muito obrigada, Vice Fielder, por ter mandado com o rosto pra cá E é com muito prazer que nós estamos mandando pra geral Essa breja tá na boca do povo! É, se você curtiu esse vídeo, gostou de conhecer a cerveja Se inscreve aí no canal pra dar aquela moral E não deixa de seguir a gente lá nos nossos Instagrams Tem muito conteúdo diferentoso por lá E segue a campanha Mostre o canal no dos outros a cerveja Pra um amigo beberrão seu E se ele não quiser se inscrever Bem, você já sabe o que dizer pra ele, não é? Faça um brinde ao camarada Vice Fielder, ele vai gostar E se você achou esse vídeo legal Deixa a sua digital! E se você achou esse vídeo legal